Bom dia para mim, bom dia para você, péssimo dia para a Dilma. Você viu só aí que coisa, popularidade. Bom, é como nós havíamos dito, se o Vox Populi em Minas deu 60%, 62% de popularidade, como a margem de erro do Vox Populi é sempre 20% favorável ao cliente, e a pesquisa foi encomendada pelo Fernando Pimentel, então era 80% mesmo. A gente está nessa média, 80% é o que nós apuramos. Aliás, o Merval Pereira hoje... Desaprovação, a gente esqueceu de dizer desaprovação... Desaprovação de 80% da Dilma, maior do que a do Collor, sei lá, uma semana, duas semanas antes da renúncia. E o Merval Pereira disse que a aprovação dela está em um dígito. Então, se a gente, por exemplo, otimisticamente para ela, 9,5%. De qualquer maneira, é a única cifra de um dígito que o PT consegue, né? O bairro é sempre mais do Brasil. 3%, vai. 3% é um dígito também. O absoluto é sempre o maior, né? 3% é o maior. Agora, é inacreditável. Ainda não há uma percepção, nem na imprensa, nem no Congresso, de que a coisa realmente foi para o brejo. De que ela já passou o limite do qual não dá mais para voltar atrás. Eu vou te falar. O que eu achava inacreditável era o contrário. Era que essa mulher tivesse alguma popularidade, entendeu? Agora, tem um dado que, mais tarde, eu vou fazer um post a respeito, que eu acho importante abordar aqui. O Aloysio Mercadante, ou ontem, ou antes de ontem e tal, num tom de brincadeira, mas é sério, falou que o Lula vai voltar em 2018. E essa é a hipótese com a qual eles trabalham desde sempre. E agora trabalham ainda mais. Com impeachment ou sem impeachment da Dilma. Eu acho que, e aqui a gente devia fazer um apelo, e eu estou fazendo esse apelo, aos congressistas que ainda têm alguma coisa na cabeça, algum respeito pelo país, é preciso fazer uma emenda constitucional, assim como nos Estados Unidos fizeram em 1947, que proíba um presidente, depois de dois mandatos consecutivos ou não, voltar à presidência. Porque isso configura, isso configura, isso vai contra a democracia, não é democrático. Não é, lógico que não. Isso é, isso significa culto à personalidade, quer dizer, implica culto à personalidade, permanência, falta de alternância no poder, né? Inclusive, quando você coloca, o que aconteceu na Rússia é o quê? Porque Putin, se elegeu, colocou o Medvedev e voltou o Putin. Porque quando você controla toda a máquina, em países desenvolvidos, como o Brasil, como a Rússia, sem grande tradição democrática, é um perigo danado. Você veja que mesmo nos Estados Unidos... A reeleição tem de ser abolida imediatamente. A reeleição em si já tem de ser abolida, mas eu acho que a reeleição em si, eu não sei a chance dela ser abolida imediatamente. Mas uma emenda constitucional que proíba a volta do Lula, ou a volta de qualquer outro que já foi presidente por duas vezes, consecutivamente ou não, é de forma legal. Acho corretíssimo, mas você está parecendo o Tucano. Tucano sempre fala para frente. O presente é, a mulher tem 80% da população. Se você tivesse me chamada... Se você tivesse me chamada, eu ficava menos ofendido. E ela tem três... Ontem, o Pedro Barusco, na CPI, falou que a mulher recebeu 300 mil dólares na campanha dela de 2010. Não, eu sou um homem... São dois fatos que deveriam ocupar toda a nossa... Não, não o nosso jornal, porque ele já ocupa. Deveria ocupar todas as nossas... Se você não fosse meu irmão, eu ficaria muito ofendido. Isso pode ser chamado filho da mãe. Não, eu não estou aqui fazendo uma manobra diversionista, tirando o foco. Estou fazendo apenas um comentário lateral, que eu julgo... Está certíssimo. Acho que está certíssimo. Para evitar esse tipo de coisa, Pedro Barusco. Porque isso é fruto... Atenção. Isso é o assalto à Petrobras. Se você pegar... Começou em 2003, ou 2004, segundo o Baruchinho. Enfim, começou com o Lula. E se estendeu pelo governo Lula inteiro. Já estava encruado na Petrobras. A Petrobras sumiu e a Dilma deu continuidade. Ou seja, o que eu quero dizer é que um esquema desse... A chance dele se estabelecer quando não há possibilidade de um partido se perpetuar no poder por 20 anos é menor. É só isso que eu quero dizer. Claro. Claro. Agora, o depoimento do Barusco ontem acabou com as ilusões petistas a respeito... Lógico, lógico. Mas eles analfabetos. O relator é absolutamente analfabeto. Eu não sei como ele vai redigir o texto. Ele deve ter aceitores iguais a ele. É inacreditável. Não é ele que redige. Você sabe o que é o André? O Velho Gaspe. O Francis. Eu não entendi. Eu não entendi. O que é o Francis? É o Paulo Francis? É o Francis, lógico. Porque eles estão usando essas armas, a Veja e o Paulo Francis, para mostrar que havia corrupção antes da chegada. Ah, porque o Francis falou a história do Pedro... Exatamente. A ideia deles é essa. Então, eles estão caçando qualquer argumento. Só que eles deram com bus na água, como nós vimos ontem. O esquema deles começou em 2004, 2003, mais provavelmente, 2003, e prosseguiu até ontem. As duas coisas que o Pedro Barusco tinha de dizer, ele disse, os 150, 200 milhões de dólares roubados pelo PT e operacionalizados pelo João Vacari Neto, tesoureiro do partido, e os 300 mil dólares que foram diretamente para a campanha da Dilma. Depois, gente, é difícil tentar estabelecer qualquer tipo de diálogo que prescinda desses fatores. Hoje tem aquele idiota Vinícius Torres Freire, na Folha de São Paulo, falando os uderistas com o sentimento golpista. Você não pode fazer uma discussão com uma pessoa qualquer, prescindindo de mencionar esses dois fatos. Agora, Diogo, um sujeito como o Vinícius Torres Freire, que eu não sei que idade tem, mas certamente não tem idade para ter vivido, assim como nós, o período da UDN, fazer uma eleição UDN, isso é discurso pré-fabricado. Claro, propaganda de partida, como aquele outro idiota lá do comentário esportivo, que falava, não, eles estão incomodados com a quantidade de pessoas nos aeroportos, como se os coitados agora dos pobretões pudessem viajar com o dólar a 3,16, eles não estão pegando avião, não. É tudo propaganda, eles reciclam a propaganda. Isso é que aparece o aspecto mais deletério na discussão que ocorre na imprensa, na cultura, entre as pessoas. É veiculação de propaganda. Agora, a ofensiva ou a defensiva petista, ela está em várias áreas, não só na área política e de propaganda, política especificamente, falando no Congresso, mas também na Justiça. Depois de tentar, e que ainda continua em curso, a tentativa de fazer aqueles acordos de lenientes escuros para livrar a cara das empreiteiras e as empreiteiras não entregarem o Lula e a Dilma, etc. Você viu ontem a rapidez em que eles agiram no STF. O Gilmar Mendes propôs que fosse transferido um juiz da primeira turma para a segunda turma, já que a Dilma não nomeia o sucessor do Joaquim Barbosa. Esse é o problema na segunda turma, porque tem só quatro integrantes. Caso de empate, eles vão julgar as ações penais do Petrolão. Em caso de empate, o réu é absolvido. Muito bem. Então, o Gilmar Mendes, transfira-se então um juiz. Quem está lá agora, imediatamente, Dias Toffoli, que se reuniu hoje com a Dilma Rousseff. Bom, a gente sabe que o STF, não dá para contar com o STF de qualquer maneira, qualquer outro que estivesse vindo, teria sido igualmente dramático. A gente fala, fica mais evidente, eu acho, não só a manipulação, o aparelhamento do próprio STF, como também o desespero. É, a desmoralização do STF é irreversível a essa altura. E o desespero também é... Então, é ir para a rua, viu, pessoal? É flagrante. É ir para a rua. É isso aí. Não, eles têm um dígito. Como nós sabemos, eles têm um dígito. Um dígito. Um dígito de popularidade. A UDN nunca teve 90% de popularidade. A UDN está vivendo um bumba jamais visto. O país é udenista, né? O país, 90% do país, 80%, 90% do país é udenista. Veja só, golpista. E udenista, você é incrível. Bom, até mais. Tchau. Tchau, queridão. Bateona.